No meu jardim Eu nasci, meu flor, é tão bonita como você Lembrei-me logo de ti, meu amor E é esta flor o teu nome eu dei No meu jardim Eu nasci, meu flor, é tão bonita como você Lembrei-me logo de ti, meu amor E é esta flor o teu nome eu dei Oh linda flor do meu jardim Como em teu amor você quis nascer Eu nunca vi uma flor assim Olho para ela e vejo você Oh linda flor do meu jardim Como em teu amor você quis nascer Eu nunca vi uma flor assim Olho para ela e vejo você Olho o teu rosto e vejo esta flor Até dá gosto de para ela olhar Vou proteger-la do frio e do calor Do vento e chuva para não lhe matar Olho o teu rosto e vejo esta flor E até dá gosto de para ela olhar Vou proteger-la do frio e do calor Do vento e chuva para não lhe matar Tio, és a flor mais linda que eu visse Quiseste nascer no meu jardim E o meu coração logo me disse Que esta flor nasceu só para mim Tio, és a flor mais linda que eu visse Quiseste nascer no meu jardim E o meu coração logo me disse Que esta flor nasceu só para mim Oh linda flor do meu jardim Como em teu amor você quis nascer Eu nunca vi uma flor assim Olho para ela e vejo você Oh linda flor do meu jardim Com em teu amor você quis nascer Eu nunca vi uma flor assim Olho para ela e vejo você Oh linda flor do meu jardim Com em teu amor você quis nascer Eu nunca vi uma flor assim Olho para ela e vejo você Oh linda flor do meu jardim Com em teu amor você quis nascer Eu nunca vi uma flor assim Olho para ela e vejo é você Oh linda flor do meu jardim Eu nunca vi uma flor soa